Olá humano, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Python 3. Aqui a gente vai aprender sobre o tipo int. Lembrando que o notebook está lá na descrição. E se você não faz ideia do que eu estou falando, vai na aula 1 que você vai entender. Python conhece três tipos numéricos, o int, o float e o complex. O tipo int, int de inteiro, é de longe o tipo mais usado em computação. E ele é o assunto desse vídeo. Números inteiros são aqueles que não tem informação após a vírgula. Exemplos são "-2", "-1", "-0", "-1", "-2", aí você pode ir 3, 4 até o mais infinito, e do outro lado até o menos infinito. E aqui a gente tem três exemplos mostrando que o Python reconhece esse tipo. Python não permite que você coloque um zero à esquerda de um int. Então se você tentar fazer isso, vai resultar num erro, que nem você pode ver aqui, que é um erro de sintaxe, syntax error. Se bem que eu não sei porque você colocaria um zero à esquerda de um inteiro. Mas, por via das dúvidas, já está dito. Na abertura do curso, eu disse que linguagens como C e C++ definiam limite para o quão grande um inteiro pode ser. Na linguagem C, o tipo int pode representar algo da ordem de 10 a 9. No entanto, Python não tem essa limitação. Você pode usar qualquer tamanho, desde que sua máquina aguente. E você pode ver isso aqui na célula de código que tem um número enorme, que não caberia em C ou C++. Python também te permite representar um inteiro em outras bases, além da base 10. Para representar na base binária, por exemplo, a gente usa o prefixo 0b. Então o código 0b10 vai ser interpretado como 2, por quê? 0b diz para o Python que é um número binário, e 10 é 2 na base binária. Você também pode representar um int na base 8, e aí o prefixo é 0o. E segue a mesma lógica que a gente viu lá na base 2. E por último, a representação em hexadecimal, que é a base 16. E a gente faz isso com o prefixo 0x. Agora é com você. Pega o notebook e vai fazendo vários testes para você ter dúvidas. E aí você pode tirar essas dúvidas comigo. Se você não colocar a mão na massa, você não vai aprender. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção, e que a programação esteja com você.